Música Partilha, partilha e família Onde é família sem saber A barulha no pé A salvação foi por correr Centas centenas de quilómetros a pé Aqui no anda Posto em Luanda só lutava para sobreviver Desamparado não sabia o que iria fazer Não tinha escolha, pediu esmola Mas não deu certo Tinha pouca paciência, tinha pouco jeito Então pensou como mudar a situação Embora Budu arranjou uma profissão Lavava carros no parque de estacionamento E quando a noite cesse dormia ao relento Papelão era só cama e sem pijama E quando chovesse o papelão não dominava lama Muitas vezes o garoto perguntava Onde é que está a justiça enquanto lagrimava Adeus aos velhos sonhos e as lembranças que ficaram Adeus aos velhos sonhos que não se concretizaram Adeus aos inocentes que ao morrer e não botaram Adeus, adeus, feridas que anançaram Osana A situação estava péssima Não comia incondicional A refeição iragadíssima Procurava pó no lixo Para matar bicho As refeições viam do lixo Foi por isso que apanhou uma doença Vômito E com dores de cabeça Com princípios da anemia Temia, gemia, pedia, sofria Pediu ajuda mas ninguém o socorreu Arrigo e comida ninguém ofereceu Dias depois o garoto faleceu Com cara inocente e olhando para você 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 Chame todos para minha boa Vamos partilhar Nunca me deu estalo De pintar cabelo ou fazer galo Ando de moto mas não faço racha Nem levanto roda Não uso piercing nem tatuagem Não quer dizer que estou fora da moda Há quem prefere laço vermelho Do que moe xandão É normal Eu já provei caviar e lasanha Não vi nada de especial Sou pobre mas não sou miserável Não sujo a minha reputação Pra subir na vida O beijo honesta vale mais do que a riqueza Mala adquirida Também tenho problemas Nem por isso me drogo Passo dificuldades Nem por isso roubo Ser feliz não é de tudo Mas sim é acertar O pouco que se tem Eu não tenho muito mas vivo bem E bem alto o meu bituto A felicidade está na saúde E na paz do espírito Eu sou feliz Mesmo não tendo tudo o que eu quero Eu sou feliz O pouco também vive-se O que eu não tenho Não me faz falta Eu não preciso muito Pra ser feliz Eu não condomínio Pra ser feliz Não precisas ter caro de lustro Pra ser feliz Não precisas ter mundo de fundo Pra ser feliz Não precisas ter mundo de fundo Pra ser feliz Era sábado à tarde Disse, disse aí Peguei no fone Liguei pro meu nigga DJ-se Eu venho à tua busca Vamos estar pra ele Ok, já tô com sua volta Por essa batilha Ai, peguei na chave Do carro do meu fada Dei adeus à mãe e disse Vou buscar o Prada Nunca me ainda estava na vila Decidi uma dama Bué-Bala com um andar De uma mesa Nem é verdade A dama veio de Espanha Eu imaginava lipitar tipo lasanha Negra, bonita A pele, you can't tell Que a dama era suave Estava usar cacharel O meu olhar, nigga Estava muito intenso Vou sair do carro Só pra ver se eu lhe convenço A dama, tipo, deu conta do meu olhar E deu-me um toque com os olhos Sei que ela estava a me chamar Eu já pensei Que a dama curtiu de um meu sis Saí do carro A primeira coisa Que ela me disse foi Moço, me paga a lanchura Essa dama é muito burra Baby, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu Como ninguém Adoro quando incitas Pensei teu balançar Mas quando abres a boca Porcaria vais falar Olha, baby, tu és muito se bem Tu tens o estilo teu Como ninguém Adoro quando incitas Pensei teu balançar Mas quando abres a boca A boca ou a boca Porque a boca é boa Dizem que o dinheiro satisfaz Também dizem que o dinheiro é bom demais Porque quem tem dinheiro fala mais Além de mais Ele é capaz De te fazer feliz Como o bumbi diz Dinheiro compra carro Compra casa É muito fixe Dinheiro é bom demais Porque satisfaz A cada um de nós E sobre as necessidades Que são vitais A cada um de nós E sobre as necessidades Que são vitais Eu sou o homem Gabriel pensador Tem gente que até perde a cabeça Por dinheiro Fala o que não deve Faz o que não deve Perde a esperança E só encontra o desespero E dívidas rolando Feito bolas de neve Rolando, rolando, rolando e enrolando Deixando o sujeito totalmente enrolado As contas rolando A grana se acabando E o cara às vezes pensa em tentar o caminho errado Tá sem dinheiro Tá sem din-din A conta é alda e o guanza tá no fim Tá sem dinheiro Tá sem din-din E muita gente se perdeu por estar assim Mas você tem uma riqueza muito valiosa Que não se vende Não se troca por nenhum dinheiro Sua cultura Seu caráter Sua honra Sua saúde Seus parentes E seus companheiros E é com esses bens que tu tens Que tu vais achar um jeito de seguir adiante Porque a força de vontade e a honestidade Te dão mais brilho e mais valor do que qualquer que é a mãe That's right Money Valeu VIP Gabriel Pensador Gabriel Pensador Money Money That's right Money Oh yeah Money Por causa do dinheiro nós perdemos melhores amigos O dinheiro fala muitas línguas, provoca intrigas O dinheiro nos faz pensar que somos os melhores É este o dinheiro desejado por muito e alcançado por passar O dinheiro provoca estabilidade e desigualidade Por tua causa o dinheiro é a perseguição sem piedade O dinheiro alugas a felicidade mas não podes comprá-la O sua culpa aumentaram os casos de droga O dinheiro provoca estabilidade é a perseguição sem piedade É sempre por tua causa muito escassos e gravidez O homem mata pouco dinheiro Porque isso é tudo Não dou a culpa matando dinheiro esquece-me que a salvação é E olha o ando minha banda Um toque natural, sem esquecer a que anda Desbunda noite a dia, como diz a minha tia LD, the place, com muita melodia Party all night long, é desbunda que é strong Tu nunca vais dormir sem sentir uma song Up and down, in the round, in the round, move your body Num brincho com esse mambo slim, this is a party BG and MG são places para se estar Mas LD, baby, é assim que estás a dar É com garinas toda hora, em tardes de verão O sol não dá fora, LD, that is out Uma festa no ar, se queres me encontrar Estou em Luanda, na minha Luanda E é no verão, que o meu coração Está em Luanda, na minha Luanda LD tem ousadias e paisagens calorosas Curtas em noite e dia, com umas mentes bem fugazes LD is the city packing here everyday Luanda, na minha banda, dos pips, me lembrei LD, LD, que é o lugar, the place to be Vim de semana, lots of clubby, promise allo much love in O sol reflete, o brilho sobre o azul imensidão O mundo lá, da água salgada, cool Bikinners, asses bouncing from side to side Movimento fascinante A verdadeiro amigo, aquele que faz bem e faz mal Amizade constante sempre contigo como um casal Mas hoje em dia, amizade sem interesse parece covardia Amigos são falsos na sua maioria, não é mentira porque eu via Amigos a se relacionarem por causa do kumbu Vamos nos unir, África e América Light, Cannabis em Nusundu São poucos aqueles que querem a tua amizade Aqueles que te ajudam na realidade Aqueles que não têm uma má mentalidade Aqueles que para fazer amigos não precisam ser da mesma idade, capacidade Estão sempre contigo nem que o problema seja de maturidade Yeah, são os amigos da Cora Yeah, I'm squad Yeah, um verdadeiro amigo, aquele que faz bem e faz mal Amizade constante sempre contigo como um casal Mas hoje em dia, amizade sem interesse parece covardia Amigos são falsos na sua maioria, não é mentira porque eu via Amigos a se relacionarem por causa do kumbu Vamos nos unir, África e América Light, Cannabis em Nusundu São poucos aqueles que querem a tua amizade Aqueles que te ajudam na realidade Aqueles que não têm uma má mentalidade Aqueles que para fazer amigos não precisam ser da mesma idade, capacidade Estão sempre contigo nem que o problema seja de maturidade Yeah, são os amigos da Cora Yeah, I'm squad Os amigos da Cora não vale a pena confiar Quando mais confiança que tu deres vão te pecar Assim não tá dar, não vale a pena ser racista Branco ou preto vai dar mal no teu amigo quando ele está fora Isso não tá certo Tentar agarrar a garina do teu amigo Não se dá desperta os amigos que agora não têm puro sentimento Os amigos, às vezes fazem coisas que eu não duvido Por isso é contigo que estou perdido Por causa do amigo que eu não lhe ligo Os amigos, às vezes fazem coisas que eu não duvido Por isso é contigo que estou perdido Por causa do amigo que eu não lhe ligo Um brima, onde tiveres eu estou Com o novo Débora novo vídeo, novo Flow Um brima, decades no grow, let's go Um brima, calibrado é o que eu sou Minhas capas da depth violar Como é que é, família boa? Como é que são, tá aí, família? Pode parecer mas não somos iguais, roga as pragas que quiser, os meus negros são Furiosos meteoritos vão calar-nos, nós somos o mito e a história vai afundar-nos, sabe? Vivem para sempre e um pouco o nosso templo, nós somos os calibrados, o milagre do século Bom prima, onde tiveres eu estou, com nova lima, novo beat e novo flow Bom prima, you're my people, let's go Bom prima, te lembrarei o que eu sou Minha capa, mucada, fui lá do Bom prima, you're my people, let's go Ei, eu mora a Vila Alice, te o boy, fui, fui Niggas, tem em grupos, eu tenho Dream Team Desafio a gravidade com nossa Onde Vero, fui com acento no parlamento Eu estou enorme com uma inveja que é em ti Mais esperado que Jesus, é o regresso dos Cali Tomamos posse depois de fechar o negócio Que foi tão rentável que até o diabo quis ser sócio E a concorrência que tenho feito por farsas Porque estamos de volta a pangarear todas as finanças E se mudeste a mais, também sou a vaidade Então somos os mais quentes e essa é a realidade Bom prima, onde tiveres eu estou Com nova lima, novo beat, novo flow Bom prima, you're my people, let's go Bom prima, calibrar é o que eu sou Minha capa, mucada, fui lá do Bom prima, you're my people, let's go Ela me disse, cara, cara, moça, eu tenho namorado E eu lhe disse, para, para, não quero o teu namorado Assumo sem problemas, baby, eu vou te dar noivado Venha, homo, eu estou preparado Sou um bom padrasto Meu terreno é vasto Mas não quero saber, baby, do teu passado Trouxe borracha nova para limpar o teu cadastro As tuas amigas estão velhas encalhadas E hoje em dia nem as madres têm a ficha organizada Quero beijar teus lábios da Angelina Minha mãe te viu e disse, ela é uma Angelinda Hombre racaça, na pincha bela, te lisa Filho é tão grande que este é a Cidadela Vou encher-te de Versace, vou chamar-te Dona Tela Ela, ela Baby, tô aqui, louco por ti Juntos vamos conquistar o mundo Não faz assim, fica perto de mim Juro que por ti eu faço duro Eu sou salteiro Eu sou salteiro Eu sou salteiro Eu tô como um pássaro, mama eu tô solto Se gostas de mulheres não é problema eu também gosto Tu és um quadro perfeito no meu pequeno quarto Deixa-me mostrar-te que em mim tenho um picaço Tanta beleza, sou indicado Contigo qualquer um, dá valor à arte És do tipo que muito faz e pouco fala Fica à vontade, me caça e se caça Na minha vida és bem-vinda Acho que deves ouvir essa verdade Todos os dias vou dizer-te uma mentira Eu até nem tenho um olhar de quem te quer comer viva Maravilha ver-te tal como vi este mundo Apreciar-te é um luxo Teu corpo tem mais valor que esses dois produtos Sapato, louco e vestido, buti, mama tira tudo Baby, tô aqui, louco por ti Juntos vamos conquistar o mundo Não faz assim, fica perto de mim Juro que por ti eu faço duro Eu sou salteiro Eu sou salteiro Baby girl, tu sabes que eu sou um homem de coração fraco Não consigo passar um dia sentado Ele é o DJ Bisneiro, men DJ Bisneiro Não maltrates essa alma apaixonada Sim, família, vamos partilhar embora, men É tudo nosso Deixaste minha mente baralhada Tua beleza culpada Tua branca não se encruzilhada Sem ti, meu coração sofre Joia mais preciosa que eu tenho no cofre Baby, por favor, não deixes que ninguém esproque Põe as bradas, mucadáfas, vete e sou mucadáfas Um preto como o velho raramente se apaixona Mas agora eu te encontro que tu me alteras as hormonas Acabaste com a carreira de todas as da matazona Baby girl, nossa morte é Me relaçou A nossa relação tem mel, tem mel, tem mel Me relaçou Eu te amo, tu me amas também Me relaçou Por isso a nossa relação sabe a ver Me relaçou Baby, tu És minha sina de amor Mas eu fui Inconsequente com esse amor Brinquei muito E com lágrimas de dor Eu estou A beber, a beber a mais Vou mentir, se é bem cego Não quero isso, a tua nova cena De errado Vou mentir, se é bem cego Não estou com inveja do teu novo namorado Baby, tu Não estou com inveja do teu novo namorado Só liguei para dizer que eu te amo E como estou arrependido Pensando na areia Só liguei para dizer que eu estou a beber a beira-mar Nem sei porque liguei Mas eu só sei que eu estou a beber a beira-mar Hoje eu vi Tu estás feliz sem mim Vim beber a beira-mar Pressas, mágoas e lembranças Só quero beber a beira-mar Estás na minha mira Tu és o meu e de mais ninguém Esse teu jeito me domina E dá para ver E dá para ver Que és a minha sina Tu és o homem que vande por cem Eu vou ser tua menina Para sempre Pois Eu não estou disposta a dividir-te com ninguém Não Com ninguém Não Não E eu nem estou disposta a perder-te Para ninguém Não Para ninguém Não Só de imaginar Ficar longe do teu olhar Baby, eu fico louca Eu fico louca Eu vou ficar na linha Pois ficar sem ti não me fará bem És o meu e da minha vida E mais ninguém E dá para ver Se eu quero-te só para mim Não será fácil te roubar nem de mim Pois Eu Eu não estou disposta a dividir-te com ninguém Não Com ninguém Não Não Eu nem estou disposta a perder-te para ninguém Não Para ninguém Não Só de imaginar Ficar longe do teu olhar Baby, eu fico louca Eu fico louca Só de imaginar Viver longe do teu olhar Eu perco a cabeça A cabeça Eu fico louca Eu fico louca MUL CAN Mesmo Eu fico louca Bunda Sra B E B Transcrição e Legendas por Query 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 Tchau, tchau 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 And tell you what you mean to me When the sun comes up tomorrow Maybe you're still by my side I promise that my love for you Will never die I have kept this secret to myself I've been scared to let you know Just what to do And it's your fault That I have to catch my breath Every single time I see you And tonight I'm gonna give you everything I have to give What you have to decide If you want me to be the one you reach for For the rest of your life Before the night is over I'll hold you in my arms And tell you what you mean to me When the sun comes up tomorrow Maybe you're still by my side I promise that my love for you Will never die Before the night is over I'll hold you in my arms And tell you what you mean to me When the sun comes up tomorrow Maybe you're still by my side I promise that my love for you Will never die Before the night is over Seniors and señors A CIDADE NO BRASIL 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 Uxpa carnaval, fúxpa festival Uxpa carnaval, fúxpa festival Sabura de espéria, tapa noix na outra pena da soda Sabura de espéria, tapa noix na outra pena da soda Uxpa carnaval, fúxpa festival What's that? Uxpa carnaval, fúxpa festival Sabura A CIDADE NO BRASIL 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 TÃO BEM SADO TAMBEM AMADA COMON NINGUÉM A NOSSA HISTÓRIA O NOSSO ROMANCE UM FRASER CONSTANTO UM DESERTO INSACIABLE E sem perceber o cheque te levou, isso me faz sofrer, me faz sofrer. O teu namorado sempre fiel, sempre ao teu lado, o primeiro beijo, o primeiro amasso, o primeiro contemplado. E sem perceber o cheque te levou, Ana Maria, oh Ana Maria, eu sei que tentas viver a vida sem mim. Se não tiveres amor, se dependes do que é material, vai sofrer, tu vai sofrer. E sem perceber o que é material, vai sofrer, tu vai sofrer. Meu dog, chac, chac, shake, 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 que eu sustento o teu carro, não sou pronto. Meu dog, chac, chac. O bote que te dá, cungu, não crie em ti amor nenhum, tal como eu, engano o teu. As joias e os carros, tudo o que tens é caro, mais amor real, eu te dou de coração. Foi teu jeito atrevido, com que dançaste comigo, que eu perdi-me na noite, e levei-te comigo. E num quarto de hotel, nossos corpos soaram de prazer, foi tanta vontade de te amar, que hoje eu tenho comigo. Se eu senti prazer, foi contigo, a emoção de amar, amor é minha vida, ninguém foi como tu, querida. Me embriagando pouco a pouco, me envolvendo tudo um pouco, neste gozo de tortura, eu senti prazer e querida. Pocos de amor, também você, poucos de amor, eu me entreguei, poucos de amor, eu me apaixonei, poucos de amor. Os bocões da sua blusa, espalhados pelo chão, e aquela roupa miúda, no banheiro se esquecendo. A emoção daquele momento, ainda hoje está presente, ai amor da minha vida, nunca tive igual, querida. Os botões da sua blusa, espalhados pelo chão, e aquela roupa miúda, no banheiro se esquecendo. A emoção daquele momento, ainda hoje está presente, ai amor da minha vida, nunca tive igual, querida. Beija-se a minha boca, daquela forma louca, hoje tem o teu perfume, cheirando em minha roupa, lembrando sendo poeta, escrevendo essa canção, retrato da emoção, que eu vivi contigo. Beija-se a minha boca. Me ensina, por favor, é amargo esse sabor, isso não aprendeu. Como esquecer os momentos, falar disso dá-me um aperto, já não sou eu mesmo. Desde que não estás por perto, sem ti. Estou em desalento. Estou disposto a fazer o que for, para te voltar a ter amor, tu vives em mim. Mr. Sousa. Se pudesse escolher, que página apagar, não deixava esta página virar. Se pudesse escolher, que página apagar, não deixava esta página virar. Amo simbora, amo simbora. Meu amor, tu sabes que sem ti eu não sei. Meu amor, tu sabes que sem ti eu não sei. Não sei o que será de mim, sem teu calor, sem teu calor para aquecer, minhas noites frias. Se a chave do meu coração, foi entregue a ti o ação, que eu vai abrir, que eu vai abrir. Meu amor, tu sabes que sem ti, tu sabes bem. Meu amor, tu sabes que sem, eu não vivo sem ti, tu vives sem mim. Se me meteres na minha vida, amor vai ter que ser para valer, pois eu já me cansei de sofrer. Eu quero alguém que saia das minhas feridas. Mr. Caforinga, seja bem-vindo, meu irmão. Como é que é? Asi embora, pá. Ai, me disseste que era amor, que era paixão, querias ficar comigo, ia até casar, ia até casar. Ai, me disseste que era amor, que era paixão, querias ficar comigo, ia até casar, ia até casar. Mas tuas irmãs tem que saber, pra eu poder aparecer, evitar problemas, não complico o sistema. Então pedi pra mamã, pra eu poder te namorar, e poder te procurar, sem o papá te galhar. Então pedi pra mamã, pra eu poder te namorar, e poder te procurar, sem o papá te galhar. Sinto-se ao meu lado, pedi-me um cigarro pra puxar conversa Desculpe-me esse jeito, perdi a palavra olhando pra ela No ar seu perfume, embriagando a minha alma Esse desejo que nasce no meu íntimo, meus olhos puxam nela Simei a mim mesmo a razão, controle, ai que situação Mas o seu foco era tanto, uma palavra cruzada, uma conversa sem graça Ela sorriu e eu sorri, olhando pro chão ficamos nós Mas o desejo que nasce no meu íntimo e falei-lhe assim Eu quero estar aí, nós mãos na cama Você deitada e eu te amando Com os unidos, encendo o quarto todo Você dizendo, ai amor, como eu te amo Eu quero estar aí, nós mãos na cama Você deitada e eu te amando Com os unidos, encendo o quarto todo Você dizendo, ai amor, como eu te amo Eu quero estar aí, eu te amo Com o meu coração Cada paz que tem sossego Crevidez, desconforto e naufragança Tchucho animal, tchucho incrédulo Lembo o rosto e reviver que as praças Canteve um beijo, você foi feliz um dia 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 Uauê, mano, me deixa só Eu já estou em a mão de estrange Uauê, mano, me deixa só Eu já estou e na mão gostando Mama, eu não quero vular Vula com o sasa Mama, eu não quero vular Vula com o sasa Não excêste as pessoas coatiam Vula com a alma Vula com o sas Maximes Mantua com o sas Vula com o sas Vula com o sas Dindumba, que me lato um coloque, um bimindanga Dindumba, que me lato um coloque, um bimindanga Linda, 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 casa um bimindanga Dindumba, que me lato um coloque, 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 um bimindanga Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Mãe, 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 mãe Amém. 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 Tendo linha em minha pobreza, quer fazer com meu amor, preste rico de paixão, fonte alegria de confiança. Tendo linha em minha pobreza, quer fazer com meu amor, preste rico de paixão, fonte alegria de confiança. Gente que levava na pastrela, pra não viver nas tardes de janela, com ajo saquendo na canela, pra encantar por a luz de vela. Gente que levava na pastrela, pra não viver nas tardes de janela, com ajo saquendo na canela, pra encantar por a luz de vela. Amém. 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 Nhe príncipe, nhe príncipe, nhe príncipe Esco eterno paraíso, com voz e com sorriso É um milagre misterioso, da fazer o grande e poderoso Esco eterno paraíso, com voz e com sorriso É um milagre misterioso, da fazer o grande e poderoso Boa notícia de Acorremundo, de Antiga Teube do Mundo O mundo inteiro bismado, adorável na trono sagrado Boa notícia de Acorremundo, de Antiga Teube do Mundo O mundo inteiro bismado, adorável na trono sagrado Boa notícia de Acorremundo, de Antiga Teube do Mundo Boa notícia de Acorremundo, de Antiga Teube do Mundo Madalena, toma copra do coração Boa notícia de Acorremundo, de Antiga Teube do Mundo Boa notícia de Acorremundo, de Antiga Teube do Mundo Amém. 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 Vai, 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 é pé num bapa de xanhão Homens não paga na lava de hoje Segura! No viz é aquele vento café Ele trazê croco, ponte e bolacha Lata de atum, deixe por ser E pé na terra Homens não paga na lava de hoje O viz é aquele vento café Ele trazê croco, ponte e bolacha Lata de atum, deixe por ser E pé na terra Mães todos cuidados na tua palavra Tenta rupiado, tenta cuidados Se ele ouvir, ele tá mora lá Se ele ouvir, ele cata por doar E pé na terra Mães todos cuidados na tua palavra Tenta rupiado, tenta cuidar Se ele ouvir, ele tá mora lá Se ele ouvir, ele cata por doar E pé na terra Um gruquinho que sabe Um gruquinho que sabe Um putinho que dou Um putinho que dou O resto é me estecer E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Aquele gruquinho que sabe Sabe, sabe Aquele putinho que dou Doce, doce, doce O resto é me estecer E é rusga de certeza Vou poder mandar boca Estima E é rusga de certeza E é rusga de certeza E é rusga de certeza Eba! 18 horas Estamos a terminar, obrigado por nos seguir É só pra dizer que o vídeo estará disponível daqui a um dia No Youtube Muito obrigado, amor, irmão Dá um cura, dá um cura E a pessoa é assim, muito obrigado por vocês estarem do outro lado Vou estar mais tarde, às 21h, na Rádio LAC A fazer a festa, a fazer acontecer, a passar o que é possível pra vocês hoje E mais tarde também será possível, ok? Muito obrigado, até mais velho E assim, é só pra dizer também que dia 2 Pra quem nos conhece, nos seguem Dia 2 Ok, dia 2 Teremos 18 anos do trio BML, DJ Biznero, DJ Moji, DJ Luizão Convidado especial Miss Kubata, DJ Snobia Mr. Tatau DJ Uri, do Prenda E o grande craque do Rangel OLAVIO! Até já Oba! Muito obrigado, muito obrigado Amigos, até a próxima! Amigos, até a próxima! Música 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 Música